O que você acha que esse processo de popularizar a gente facilitaria essa questão do que você coloca aqui? Eu tenho essa impressão muito, é que o Brasil tem um potencial interessante de se tornar celeiro disso, mas nesse momento eu estou meio em dúvida em relação a isso. Porque eu tenho a impressão às vezes que é um pouco de fogo de palha, que a gente ainda não consegue aprofundar a discussão. Então que o YouTube é ótimo. Se o MST soubesse, aprendesse a usar uma ferramenta como o YouTube, derrubava o governo, o MST e todos os outros. Eu nesse momento ainda não ouvi o grito de guerra da sociedade brasileira pela internet. Tipo, nós somos a mídia também e nós vamos usar essa mídia para... Para finalizar, você acha que o MST pode ver que esse vídeo vai ser possível? Essa foi a minha aposta. Eu acho que esse evento está semeando coisas muito interessantes. Acho que o principal disso é estar em contato com pessoas que têm experiências diferentes, perspectivas diferentes e que sobretudo tenham uma intuição, não precisa nem ser um conhecimento formal, Então, sobre o aberto, que é a informação. Ou seja, eu não estou viajando, vou explicar o que quer dizer o Open. Quando a gente fala de Open Source ou Open Software, a gente está falando que a informação, por excelência, ela é multiplicada. Então, tudo o que eu estou falando para você está sendo gravado naquela câmera e pode ser infinitamente reproduzido, sem que eu precise falar disso infinitas vezes. Essa é a característica da informação. A informação é um produto não rival. Um pedaço de carne é rival. Ou eu como, ou você come. A informação, você pode ouvir o que eu falei e repetir tantas vezes. E nesse aspecto, é o que nós, acho que, nos une na defesa por uma situação de país em que mais pessoas querem acesso à internet. Isso é igual a uma situação no país em que as informações circulem com mais facilidade. Sejam essas informações programas de computador, notícias, informações científicas. O importante é que as pessoas que têm interesse e que possam remixar essas informações, ou seja, receber, pensar e passar de onde essa informação tenham acesso a elas. Eu acho que é isso que faz, em relação a isso que nós estamos comunhando aqui. A nossa comunhão aqui tem esse assunto central, que é a liberdade e a possibilidade de trocar informação. É o que muitas pessoas estão fazendo aqui, estão em rede, mandando informação umas para as outras, gravando quantidades de CDs, de DVDs, de um milhão de coisas que a gente... Não é só desconfiar o que seja, mas que no fundo tem essa coisa bem saudável de propagar, difundir, espalhar conhecimento. Música O Música Vamos lá.